Pessoal, pode faltar gasolina no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, neste final de semana já, hein? Eu falei ontem num vídeo sobre a possibilidade de falta de gasolina mais adiante e coisa e tal, falei que achava que isso era uma coisa pouco provável, porque tem estoque nas distribuidoras, tem estoque nos postos e coisa e tal, mas ocorreu uma mudança nesse aspecto, uma greve de tanqueiros, de caminhões tanque de combustível. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por açougueiro de cachorro da Manchúria, piroquinha descentralizada e distribuída, mais um patriota, zona leste de São Paulo junto com o Peter, açúcar azulado, a grande mídia não merece o seu respeito e Matheus de Oliveira. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O que aconteceu de novidade foi isso, foi greve dos tanqueiros, e isso é uma coisa muito mais problemática, porque isso afeta diretamente os combustíveis nos postos, ou seja, é a última perna antes do posto de combustível, e se realmente essa greve se mantiver até o final de semana, isso pode ser problemático. O que está acontecendo, tanto em Minas Gerais quanto no Rio de Janeiro, essa outra notícia aqui fala que foi Minas Gerais e Rio de Janeiro, os caminhões tanque em protestos pelo preço do diesel e do ICMS, ou seja, eles querem a aprovação daquele processo, daquele projeto que diminui a questão do ICMS lá no Senado, suspenderam os serviços do Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Pior, estão bloqueando o abastecimento, ou seja, estão bloqueando o acesso de outros caminhões às bases de abastecimento. Aqui no Rio de Janeiro, a principal base de abastecimento fica em Duque de Caxias, ali do lado da Reduque, e em Minas Gerais, na refinaria Gabriel Passos, em Betim. Então, esses tanqueiros, eles estão lá nessas bases, bloqueando o acesso, mesmo um tanqueiro que não queira participar dessa greve, ele não consegue abastecer. E o que acontece? Tipicamente, quinta-feira e sexta-feira são os dias mais movimentados de abastecimento, porque é quando os caminhões pegam as encomendas dos postos para o final de semana. Muita gente acaba abastecendo o carro com mais frequência no final de semana, porque vai viajar, ou porque simplesmente é o dia que tem mais tempo livre para ir no posto de gasolina. Então, a venda de combustíveis no final de semana é muito mais alta que nos outros dias da semana. É comum os postos de gasolina fazerem encomendas justamente para o final de semana. E o que aconteceu é que essa greve aconteceu justamente, começou ontem, está acontecendo hoje também, e isso corre o risco de deixar vários postos sem reabastecimento. E o que leva a isso? Os postos têm um estoque também, eles têm um tanque lá, mas tipicamente, se eles já estavam pedindo novas ordens de combustível, é porque já não está com tanto combustível lá, ou seja, começa a haver o risco real de faltar combustível já nesse final de semana em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, principalmente aqui na capital e lá em Belo Horizonte. De novo, os postos do interior tipicamente saem antes, porque tem o tempo da viagem, mas justamente nas grandes cidades, nas grandes capitais é que você tem esse problema agora. A polícia está no local, eles estão dizendo que conseguiram, caminhões tanques que visavam combustível para empresas de ônibus municipais, conseguiram entrar e pegar combustível, mas os outros caminhões não conseguem pegar. Bom, veja, eu sou plenamente favorável à questão do ICMS e do combustível, mas o fato é que esse tipo de ação de você proibir outras pessoas de carregar é fere a ética libertária, até inclusive as leis brasileiras, porque uma coisa é você fazer greve, você não quer trabalhar, você organiza um grupo, aquele grupo para de trabalhar, é perfeitamente razoável isso. Outra coisa muito diferente é você querer impedir, usando a força, outras pessoas de trabalharem naquele período. Isso é antiético, evidentemente, e também viola a lei brasileira. Então, nesse sentido, é uma coisa realmente complicada. Isso daqui, embora eu seja solidário ao protesto deles, eu concordo que o ICMS é um absurdo, eu concordo que o preço do diesel está um absurdo, mas o fato é que a maneira como eles estão fazendo esse tipo de coisa não é a forma ética, não é a forma que eu acho adequada para lidar com esse tipo de coisa. De fato, neste momento, eu não vejo nenhuma outra alternativa para lidar com o preço do combustível. O preço do combustível vai continuar subindo nos próximos meses, não parou por aqui, não vai parar por aqui, vai subir mais ainda, pelo menos pelos próximos meses. Realmente, a situação não é um problema brasileiro, é um problema mundial, a gente já falou sobre isso. Existe, de fato, uma falta de combustíveis no mundo todo, devido, entre outras coisas, à questão da pandemia, mas também devido à questão ESG, essa questão toda de limitar investimentos em combustíveis fósseis. está agora mostrando para as pessoas onde é que isso vai parar, quem é que vai pagar o preço dessas medidas de mudanças climáticas. É você que vai pagar, no final das contas, com combustível mais caro. Bom, lembra que essa greve dos tanqueiros aqui não tem nada a ver com a outra greve dos caminhoneiros que está programada para 1º de novembro. Então, além dessa greve dos tanqueiros que houve hoje, está programada para o dia 1º de novembro uma outra paralisação dos caminhoneiros. Eu acho que não vai ter isso. Então, os caminhoneiros já estão há algum tempo com esse negócio de fazer greve, não sei o que lá. Aquela greve de 2018 afetou muita gente, foi uma greve que também teve isso que eu falei. Ou seja, o problema, como eu falo, eu acho que você parar de trabalhar para fazer para protestar é legítimo, é seu direito. Ninguém pode ser obrigado a trabalhar, a fazer coisa. Agora, você proibir outras pessoas de andar com caminhão, de fazer o trabalho delas, aí é outra história, aí realmente é algo antiético. Então, no final das contas, eu não creio que exista mobilização suficiente por isso daqui. Não quero dizer com isso que os caminhoneiros não estejam com razão no pleito deles. De fato, o diesel está muito caro. A questão é que, meu amigo, não tem outra alternativa. O valor dos combustíveis está subindo. A gente está vivendo uma situação de descontrole mundial dos combustíveis, da produção de combustíveis. Então, é isso daí. Cogitam fazer greve para forçar o Bolsonaro a baratear o diesel. Eles querem a redução do que a Petrobras assuma o custo do diesel, coisa e tal. Mas isso não resolve. A gente sabe que isso, no final das contas, piora a situação. Porque, na prática, o preço do diesel já subiu no mercado lá fora. Não tem lógica isso daí de obrigar uma pessoa a pagar por outra, esse tipo de coisa. Uma alternativa seria diminuir os impostos. Diminuir os impostos é uma coisa que o governo pode fazer e a única pessoa que seria prejudicada seriam os ladrões do governo. Então, não tem problema nenhum. Corte de impostos é sempre bom. A gente falou sobre a iniciativa do ICMS lá no Senado. Isso foi aprovado na Câmara. Está no Senado. Mas, infelizmente, eu acho que tem poucas chances da mudança do ICMS passar no Senado. Os governadores já estão reclamando, já botaram uma tropa de choque lá em Brasília. O Pacheco já falou que acha a medida interessante, mas que precisa discutir ela com os governadores. Ou seja, já deu a dica de que não vai passar. Ou se passar, vai ser uma coisa muito leve. Já tem governador falando que a solução é criar um fundo para estabilizar o preço do combustível. Lorota, não tem jeito. Cortar imposto sempre é bom. Então, outra coisa qualquer, outra solução qualquer vai sempre machucar alguém para ajudar outro. Afinal das contas, não resolve o problema. Então, é isso daí. Infelizmente, o combustível está em alta, a inflação é a maior que tem e vai continuar subindo a inflação dos combustíveis. Pode ter certeza disso. Até o Biden, nos Estados Unidos, falou recentemente que, olha só, não tem boas notícias sobre combustíveis. Vai subir mais. Infelizmente, é isso daí. Se prepare. E, para você que está no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, se preocupe mais rapidamente. Corra aí, porque pode ser que falte gasolina bem no curto prazo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.